uma outra há 8 Aeeeeeeeeeee Oh... Eu vou te deitar na porrada que eu vou sair, vai tomar no fim, filha da puta. Fala um A pra você ver, só um A. Toma. E todo mundo é contra ele. Não sei se eu vou pra lá, se eu vou pra lá.